E começou a temporada das mangas e Goiânia ganha árvores carregadas por todos os lados. A cidade fica com um cheirinho especial. A fruta é natural da Índia, Filipinas e Paquistão, mas faz parte da cultura de todo brasileiro. Difícil é encontrar alguém que não gosta de manga. Gosta de manga? De maraconda. Obrigada. Prefere mais madura, de vez? As duas opções pra mim é a melhor, né? Tanto faz. Com suquinho de manga é bom, né? Como é que você gosta da manga? Bem madurinha. E aí, chupa até sujar o rosto, da roupa. Tira o dia pra isso. Aham, delícia. Espera o ano inteiro pra chegar novembro. Muito. E você, gosta de manga? Adoro. Como é que você gosta da manga? Um pouquinho mais verde. Não tão verde, mas um pouco mais verde. A cada pedrada no pé de manga, cai uma boa lembrança da infância. Uma época onde travessuras têm apenas uma finalidade, conseguir as mangas mais suculentas da temporada. Mochilinha embaixo do pé de manga. Nessa época do ano, é certeza que tem menino que saiu da escola e deu uma passadinha aqui pra fazer um lanchinho rápido. Gosta de manga? Sim. E eu vi de longe, jogando pedra pra pegar manga. É assim mesmo que funciona? É. É mesmo? É. Já estudou hoje? Já. Sério que tá fazendo? Quinto. E o que vocês estão fazendo aqui no Centrão de Goiânia? Ai, pegando manga, né? Eita! O que você aí de casa pode chamar de má arte, nós chamamos de infância, não é verdade? Sim. Quantos anos você tem, Gustavo? Dez. Dez. O Gustavo é falante. Me parou ali na rua. Oi, tia, não sei o que, não sei o que lá. Você é falante, hein? Sim. Pois é. E que série você tá fazendo? Quarto. E vem cá, jogando pedra pra cima, não tem medo de acertar nos carros, nas casas? Não. É bom de mira? É. Bom de mira também? Sou. Pois é. Bom essa época. Vocês não sabem o que é época boa? Por que vocês estão vivendo ela? Mas quando você chegar nos 30, vocês vão lembrar dessa época. E o tanto que é bom. Você não tem medo de ser atropelado, de tocar pedra na casa de um carro? Não, só é de boa. Nem casa, nem carro, nunca acertou pedra? Não, não. E cadê as mangas, hein? Ai, tá lá no pé, né? Mas tá muito alto. Tá alto? Tá. Tá. Mas vocês não sobem aqui? Não, mas tacar a pedra na taca. A fruta tropical é rica em vitaminas A, C, E e K. Cálcio, zinco e fibras. A temporada começa em novembro, tem a melhor safra em dezembro e vai até fevereiro. E casado com bons pés de manga, tem uma sombrinha boa, né? Tem, tem. Graçado, eu tenho. Todo pé de manga tem uma sombra boa. Tem boa. E vem cá, tá com a manguinha aí, já vai fazer o lanche. Já vou fazer o lanche das 4 horas. Com manga. Com manga. Manga. E tu conhece manga desde quando? Desde que nasceu, né? Desde dia 29 de setembro de 1963. Desde que nasceu. É, desde que nasceu. Ah, nasceu chupando manga. Tô chupando manga. Brasileiro gosta de uma manga, né? Gosto. Principalmente eu que sou paraense. Você é do Pará? Sou. Dançador de Calypso? Vixe, Maria. Eita, nóis. Solta a musiquinha e sai dançando. Sai, rebolando. Igual a Carla Pérez. Ei, é igual Joelma. É igualzinho. É igual Joelma. É a mesma mulher do Chimbinha. É Chimbinha, ó. Eu vou falar mais aqui. Eu acho que o Chimbinha tá precisando é vender umas mangas, o senhor não acha? Tá, pra poder subir de vida, pra poder acompanhar a Joelma. Esse é fofoqueiro. Esse é manja dos Paraná. Então é o seguinte. A história que manga mata quando você come manga com leite é a seguinte. Segundo conta nos livros de histórias, né? O pessoal da Casa Grande não queria que os escravos tomassem os leites. Então falavam o seguinte. Olha, se você comer manga, porque manga dá com fartura, né? É bom pra matar fome, não é verdade? Matar fome, é. Então é o seguinte. Se você comer manga e tomar leite, mata. Então pra evitar que os escravos tomassem os leites das cabras, das vacas, né? É. Aí falavam que não podia misturar o leite com a manga. Quem é que vai teimar? Ninguém. Ninguém. Então ninguém bebia leite. Não. Mas aí a gente é atrevida, a gente descobriu que manga com leite não faz mal. E se bater tudo junto é uma delícia. É, fica, fica. E cada um pega as mangas no pé como pode. Seu Carlito usa uma vara de bambu de 5 metros de comprimento e com a metade de um galão amarrado na ponta. Ele consegue os melhores frutos só com a habilidade dos braços. Então é assim que vocês pegam manga aqui? É, quando eu cheguei aqui, seu João já tinha essa vara. Não é que ela é pesada, mas ela é muito grande. Tem que ter uma destreza boa, tem que ter um jeito. É, tem que comer bem o Xambari pra poder arrimar a vara sem derrubar ela no chão. O Xambari eu conheço. O Xambari com farinha de pulpa. Aí é bom, pimenta. Isso, malagueta. Nós estamos falando de manga, o senhor não esquece a comida lá do Pará, o Xambari. É o Xambari com farinha de pulpa. Então pra encerrar aqui, pra comemorar essa safra maravilhosa de manga, narrando só um forrozinho aqui. Forrozinho comendo manga. Comendo manga, ó. Só faltou a farinha pra comer com a manga. Então vamos lá, vamos lá. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.